Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe permessa, não é, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela reventar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte 2 ou 3 do ministro do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a exotana a ver por dia, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF.